...e cada apresentação durante 10, 2 minutos. É, não foi dessa vez. Melhor tentar a sorte e encontrar o palco. Como já estamos acompanhando essa área do paraíso, há 3 dias, normalmente, na área em que o macho se apresenta, existem de 10 a 12 feijos. E apesar de ele ter se vivido bastante até agora, nenhuma delas se encantou pelas asas dele. A nós só resta esperar e manter a vigilância, já que o macho pode ser até bem mais bonito. Mas é a fêmea quem decide a hora do casalamento. Mais duas exibições e nada. No dia seguinte, bem esterdo, o sedutor amanhece inspirado. A fêmea não resiste e entra em palco. O ritual de sedução, o macho estica as asas e realiza movimentos no ritmo acelerado. E a paixão é tanta que ele parece perder a cabeça. Uma das cenas de amor mais bonitas da floresta. Com certeza, acaba de se perpetuar da próxima vez.